Está em tramitação no Congresso um projeto de lei que autoriza os bancos a abrirem agências aos sábados e domingos. Os bancários têm denunciado que ao interferir no descanso dos trabalhadores nos fins de semana, o projeto pode causar ainda mais casos de adoecimento na categoria. A reportagem é de Girana Rodrigues. Os bancários são contra o projeto de lei do deputado Davi Soares, do União, que prevê a abertura dos bancos aos sábados e domingos. Para os trabalhadores, a proposta não quer beneficiar o cliente e nem gerar empregos, mas sim favorecer setores milionários. Não gera emprego, porque a ideia dos bancos é ter as mesmas pessoas em escalonamentos para fazer essa atividade que eles acreditam ser direcionadas. Como eu disse, não é atender toda a sociedade, mas eles querem atender feira de agronegócios, de repente agências em shopping, ou seja, eles querem atender mais uma vez a parte comercial, esquecendo do artigo 192, que seria o compromisso social de atender toda a sociedade. O projeto de lei também desrespeita a negociação coletiva dos trabalhadores bancários, já que os assuntos que dizem respeito à categoria precisam ser discutidos pelos trabalhadores. Se eles querem fazer alguma alteração na jornada dos bancários, lembrar esses parlamentares, esses deputados, que nós temos uma convenção coletiva de trabalho que regula toda a jornada de trabalho, regula todo o contrato de trabalho da categoria bancária. Isso não deve ser feito em projeto de lei. Um outro problema que pode ser causado pela aprovação do projeto é o aumento de casos de adoecimento. Em 2018, os transtornos mentais e comportamentais foram responsáveis por quase 30% dos afastamentos de bancários no INSS. Além disso, um terço dos trabalhadores diz tomar remédios controlados, como ansiolíticos e antidepressivos. Você abrindo de sábado e domingo, como eu disse, vai ser também para cobrar metas. Não é o atendimento de autenticação do caixa, quantas pessoas você conseguiu realmente dirigir um produto que ele foi buscar, mas é a necessidade da meta do banco. Então, você tendo mais dois dias para ser cobrado, com certeza, você não acaba desligando, né? O sábado e domingo serve também para as pessoas desligarem, ter um pouco de contato com a sociedade fora do banco, com a família, para que possa, novamente, através de um novo ciclo na semana seguinte, poder retornar com o mínimo de saúde mental. Os bancários têm convocado a população para votar contra a proposta no site da Câmara dos Deputados. Uma audiência pública na Comissão de Defesa do Consumidor está prevista para ocorrer no dia 6 de julho. Se for realmente para atender a população melhor nos fins de semana ou em outros horários, por que os bancos fecharam quase 3 mil agências bancárias nesses últimos anos e quase 50% de municípios brasileiros não têm agências bancárias? Então, é uma falta de vergonha usar esse argumento de que é para atender a população. A gente quer que abra mais agências, certo? Contrate mais funcionários, estenda o horário de segunda a sexta com mais funcionários trabalhando em dois turnos, certo? E reabra as agências que foram fechadas em todo o país. Ainda falando a respeito de bancários, hoje, na segunda rodada de negociação da campanha salarial da categoria, representantes dos bancos se recusaram a dar garantias de empregos. Em apenas oito anos, de 2013 a 2021, são 77 mil postos de trabalho a menos, o que equivale a uma redução de mais de 15% da categoria e o fechamento de quase 5 mil agências físicas. Na reunião entre o Comando Nacional dos Bancários e a Federação Nacional dos Bancos, também foi discutido o aumento de mais de 40% das terceiras ações em diversos setores de atividades dos bancos. Obrigado. Obrigado.